Meu nome é Rodolfo Vieira, eu sou cinco vezes campeão mundial Jiu Jitsu e estou muito feliz aqui de estar podendo compartilhar algumas das técnicas que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer ainda. Estou contando com a ajuda do meu amigo Giancarlo aqui, para estar mostrando as posições. E é isso pessoal, espero que vocês gostem e espero que possa estar ajudando vocês pelo menos um pouquinho. Valeu! Tchau! 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 Tchau!